De acordo com o Corpo de Bombeiros, os cuidados devem ser ainda redobrados quando se pretende utilizar lenha ou derivados do petróleo, devido eles liberarem monóxido de carbono, um gás que não se pode ver e não se pode identificar pelo cheiro, mas pode causar a morte. Os cuidados que a gente deve ter com a exposição aos equipamentos que utilizam lenha ou combustíveis derivados de petróleo são em relação principalmente ao monóxido de carbono que se concentra na atmosfera com facilidade. É um gás inodório, então a gente não sente cheiro e é incolor, mas a exposição prolongada a esse gás gera tonturas, náuseas, desmaios e pode causar a morte se a exposição for prolongada. Por isso dos cuidados que se deve tomar com aquecedores a lenha e a gás. O primeiro passo é a prevenção. Mantenha sempre a chaminé bem limpa e instalada para que os resíduos da combustão consigam acessar a área externa da casa. Evite deixar materiais com ignição fácil como cortinas próximo das fontes de ignição. E mantenha sempre bem cuidados a parte elétrica de equipamentos como lençóis térmicos e também na parte de produtos liquefeitos de petróleo como GLP e outros aquecedores de água que utilizam gás. Manter sempre a manutenção feita desses equipamentos para evitar vazamentos de monóxido de carbono. E agora mais alguns cuidados simples que podem fazer toda a diferença quando o assunto é prevenção. Utilize telas específicas em frente às lareiras para evitar que fagulhas saltem para fora. Não estenda a roupa sobre o fogão a lenha. Elas podem cair sobre a chapa de ferro e causar um incêndio. Varais devem estar a pelo menos um metro de distância do fogão. O mesmo vale para aquecedores. Antes de dormir, certifique-se de que o fogo da lareira ou fogão a lenha tenha se apagado. De preferência, aqueça o quarto antes de dormir, evitando deixar aquecedores e lençóis térmicos ligados durante o sono. O bombeiro ressalta como se deve agir caso haja intoxicação por monóxido de carbono. Tendo sinais de que a intoxicação com monóxido de carbono deve se abrir bem as janelas e ventilar a casa e sair do local imediatamente, deixando então o ambiente ventilado para que seja renovado esse ar. Tendo indícios da contaminação com monóxido de carbono, deve-se procurar um médico para fazer um exame de sangue e na hora se detecta a alta concentração de monóxido de carbono no sangue. Acione o corpo de bombeiros pelo 193. A central, aqui em Francisco Beltrão, vai receber a ocorrência e encaminhar uma viatura se for devido. Precisando do apoio médico, a gente faz a solicitação pela regulação SAMU. Obrigado. 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 Obrigado.